O Tihamadara, o líder lendário Uma lenda se destaca No campo de batalha Keikyo Jarengan que não acaba O Tihamadara O Tihamadara E aí pessoal E aí pessoal Estou assistindo hoje Mais um vídeo do canal ProDoxo E galera, o vídeo de hoje que a gente está de volta com essa série aqui Que é o que vocês amam aí, que é o Tihamadara, o líder lendário Galera, o Kost está muito viciado nessa série Eu tenho agradecido muito os comentários Pelo feed que a gente está tendo Obrigado pelo apoio que vocês estão dando na série Os últimos vídeos tem alcançado uma frequência assim Um feed que não estava alcançando antes Tipo coisa de bater 100 likes em vídeo de corte Que não é tão, não é o conteúdo focado no canal De ter bastante view, bastante comentário Tenho por lado a responder Tenho por lado a corresponder a esse apoio que vocês estão dando na série E vou parar de enrolar e vamos jogar né galera Porque é isso que vocês querem E a gente já começa esse vídeo aí como vocês estão vendo Com essa, cara, essa cena muito triste Esse print triste Porém eu estou animado e vocês já vão entender o motivo, beleza? Bom, vamos analisar aqui, só falar um pouco Esse print galera Vocês podem estar percebendo aqui que Nossa, com duas estrelas a gente não pegou a maior gema do totem A 30k a mais Lembrando que eu estava com o White Sheldon Eu estou fazendo muitos roubos com o White Sheldon E estou tentando evoluir ele E vamos ver no que vai dar né Como vocês podem perceber Eu tinha cerca de 20% Dá uma olhada ali no canto 20% de chance de roubar a gema Eu acabei fazendo duas estrelas aqui nesse ADG E eu estava dando muito skip de manhã E já vou falar um pouco mais com vocês sobre isso E esses skips me proporcionaram Essa gema aí Porém acabou não dando para fazer as três estrelas né A gente acabou não roubando Roubamos essa de 2k a mais aí Mas beleza Vamos já já entender melhor Legal, estamos aqui agora Aquele era mais a imagem A gente está aqui no nosso ADG oficial aqui E vocês podem perceber que ela está um pouco diferente Eu vou explicar o motivo disso aí Vamos ver, tem uma mensagem aqui Tentei falar com ele, mas não consegui Ah é, o Igor Kim galera Está sumido aí Você começou a parada dele Zueiro O Igor Kim está um pouco sumido galera É, bom Primeiro aqui, olha Vocês já podem pensar ele no canto Primeiro, primeiro Primeiro na liga Primeiro na guilda E sobre skips galera Tem uma coisa mano Que eu gosto de falar muito aí E que tipo Eu vi uma frase aqui Nossa, 49k Interessante Deixa eu dar uma olhada É muito importante você dar skip Você pegar gold Para dar bastante skip Tem uma coisa aqui no King of Kings Que você tem que fazer É poupar orbs E dar muitos skips Com skip eu falo É, não vou roubar agora não Eu falo tipo Você pegar Vira aqui em atacar Procurar adversário E pular, pular Você só está achando coisa ruim Pula, você só está achando coisa ruim Pula, 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 pula Tem vezes Já aconteceu diversas Milhares de vezes Dá muitos skips Só dá skip assim Não ver nada realmente roubável E pra mim isso aqui não é roubável Tipo Dá muitos skips Só não ver nada roubável Acabar saindo Desperdiçar meu gold todo E voltar aqui apenas Quando restaurou o gold da mina Aí sim eu poder realmente Pegar mais gold Continuar dando mais skip Mas skip é uma coisa Bastante importante aqui no corte Porque é o que permite você achar Mais DGs Achar algo roubável Então uma dica cara E essa dica aí Foi uma das primeiras coisas Que eu conversei com o Igor King E que ele realmente demonstrou No canal dele É que o que você tem que fazer É dar bastante skip Eu realmente hoje em dia Sigo a seguinte coisa Eu entro numa DG Quando eu vejo Que eu posso roubar ali Que eu quero roubar aquilo ali E quando eu quero Realmente Muito alguma coisa Eu quero a quantidade de gold certa Ou eu quero Aquela gema Então deu skip Você vê Aquela DG ali Eu quero aquela gema Eu quero aquela quantidade de gold Você vai entrar Vai desativar a armadilha Que você quiser Com as estratégias Que eu sempre ensino aí E tal E você vai roubar o que você quer Acabou cara Dar skip Rouba o que você quer É o esquema O esquema é meio complicado É o jeito É Eu acho que o grande segredo Do code É claro que isso aqui é um jogo de estratégia Então para proteger as suas gemas Também é importante Montar bons clabouços Zupar E por aí vai Beleza? Sobre a análise do roubo Vocês podem ver Que eu estava com dificuldades Para chaves Porém eu realmente Fiquei com medo de assistir anúncios Nesse sentido Vocês podem perceber Que ali no totem Olha Já foi muito rápido Ali no totem A gente tem gemas As 3 gemas Eram 10k mais Cara No mínimo ali As 3 eram 10k mais E eu fui muito alvoroçado Vocês podem perceber Que eu erro em coisas simples Já tiver uma dica que eu precisava Aquela red guarda O guarda vermelho E eu perdi Para o perseguidor Eu perdi para a serra Eu estava muito afobado Galera E cara Como eu estava com medo De não roubar essas gemas Porém Deu para perceber Que ali estava fácil Eu realmente achei Que o cara Estava doando as gemas Mas vamos comentar Um pouco mais Sobre isso daí Já E o cara não estava Dando as gemas Acabei passando Com duas estrelas E tive a sorte Tipo Dei um respinho Vocês podem perceber E nossa Não funcionou Mas eu fiquei com medo Aí eu dei outro respinho Galera E esse respinho aí No meio ali Certinho A gente roubou essa 39k Galera 30k mais Olha lá o total 39k Meu Você fica muito feliz Quando roubou Uma gema dessa Galera Muito incrível Eu queria falar Alguma coisa relacionada A esses skips aí Que eu vi Que o Deadpool postou Aí na guilda E que é uma frase Do Taos Mito Do grande Taos Inclusive Para você que é fã dele Informação aqui Não sei se vocês sabem Não tem vídeo essa semana Aí Vocês devem saber Está passando um vídeo Semana que vem Vai ser um vídeo Do Assassin's Creed Nossa Eu estou fazendo news Do vídeo do cara Aqui na série de Cote Está passando um vídeo De Assassin's Creed Semana que vem Talvez saiam dois vídeos Dele Estou empolgado Para ver Não viu o rap Do Jirai ainda Mas bora Mas a frase Do Deadpool Vamos ver se eu consigo Achar ela aqui A frase É uma música Muito da hora Vamos ver se eu coloco De fundo Vamos ver se eu acho Aqui Aqui galera É 5% sorte 15% dom 30% levantar Com superação 50% treino Com muita dedicação E 100% de certeza Do inimigo no chão Então A gente tem 100% De chance aqui Muitas vezes É meio relacionada Mas você tem que fazer Tem que ter determinação Dedicação Para poder conseguir Fazer as coisas E não só Aqui no jogo Na sua vida E tudo que você quer Sem dedicação Tem que ir atrás Eu falo esse negócio De dar skip Às vezes é muito chato Cansativo Mas se você quer Bons resultados Boas gemas Dá skip Que uma hora Aparece Isso aí é mais Como eles estão Aqui só para o corte Sabe para você Sei lá Qualquer coisa Que você cresce Na vida Fazer aquele curso Estudar e tal Quer alguma coisa Meu Corre atrás Beleza Vamos mostrar finalmente Vocês estão vendo Aqui agora Essa gema 39k Fiquei com muito medo E aí Meu O cara descobriu Meu whatsapp Consegui um jeito de descobrir Meu whatsapp Não sei se ele é inscrito Do canal Deve ser algum inscrito E aí ele pediu Para me facilitar A base Para ele Eu facilitei Para ele tentar Recuperar Uma coisa que eu não sabia Eu não tinha ideia De que quando alguém Tenta recuperar gemas Esses logs São mostrados aqui As caveiras contam também Aí ele tentou Recuperar a gema Não conseguiu Deixou umas caveiras Para mim aí 51 caveiras E eu estou deixando Fácil aqui Para ver se algum amigo Dele consegue recuperar Então por enquanto Por isso que a DJ Thaís E a galera está fazendo 3 trilhas de boas Sem problemas Alguém está aqui Ah não Eu que me deu Calabouço de novo Então por isso que eu Calabouço Thaís Eu vou deixar ele assim Por enquanto Mas não está me interferindo Muito para mim Porque eu não vou farmar Pelo menos até o final da rodada Eu creio que eu não vou farmar Até o final da rodada E vamos mostrar aqui Para vocês como que as coisas Estão com referência A liga né Eu estou com 278 mil Começou ontem a rodada Desde com 277 Com 265 E o quarto aqui Está com 244 Tem uma diferença aí De no mínimo No mínimo uns 20 Uns 30k aí Para o cara Para o cara realmente Me alcançar Mas 30k Não é tão difícil de conseguir Se ele roubar essa gema Aí o quarto colocado Pode acabar chegando aqui E eu acho que eu vou conseguir Vencer essa liga Pelo menos passar Eu tenho alguns planos Para o que eu quero fazer Com o gold Vocês podem ver aqui 42k Nossa guilda está vencendo Por que eu queria fazer Eu vou fazer Salve Estou no vídeo Não mudou nada Sabe o que eu estou gravando Está no vídeo sim jovem Salve aí Repitor Então Basicamente Isso daí galera Eu tenho alguns planos Que eu quero fazer Com esse 150 orbs E acelerar ritual Com o gold aqui Que são 100 mil Eu não tenho muitos planos Para fazer Porque eu quero fazer Algum up aqui no castelo Olha eu vou ver se eu faço Esse aqui 160 Mas a gente tem dois dias Ainda de rodada De prêmios aí De prêmios não De surpresas Vamos esperar Eu quero ver se eu Continuo dando skip Para continuar roubando Não vou parar por aqui Se eu ganhar Eu quero ver se eu fundo Essa gema com essa E a maior aqui Que deve ser essa 14k aqui E faço uma mega gema E vamos ver quanto Que daria né Vamos ver aqui Vamos colocar elas no totem Opa Ah eu não posso Fazer o ritual com essa gema Que legal Eu vou ter que pular Para o level 26 Se eu quiser né Então eu vou ter que no caso Fazer alguma coisa desse gênero aqui E ficar uma gema 64k né Para quem não sabe Eu não posso fazer esse ritual Pelo seguinte motivo Meu level Depois da atualização aí Mudou um pouco né Depois da atualização Esse sistema de level E farmar mudou um pouco E você não pode fazer Alguns rituais acima de Tipo Tem uma pedra Sem camais lá Não posso colocar no totem Se eu for abaixo do level 26 É basicamente isso né Então A dica de hoje Que fica aí É skip Dei bastante skip Tente roubar pra caramba O whatsapp Que nem eu falei pra vocês aí Então o cara me chamou No whatsapp lá e tal E eu facilitei Deixei pra ele E cara Se eu for alguma gema de você Dá um jeito de falar comigo aí Nos vídeos O cara não sei Como ele conseguiu meu whatsapp Porque não é uma coisa Que eu espalhe muito Olha essa aqui por exemplo 10k mais Eu acho que vale a pena Tentar roubar Vamos ver se eu consigo E Cara Vamos lá Não é uma coisa Que eu realmente Viva a querer roubar Isso aqui Mas deixa eu ver É vamos lá Vai Que que custa Eu tô desperdiçando Muita orb com isso galera Tô fazendo um uso Desnecessário De orbs Cara Muito desnecessário Vamos lá É Não tá dando muito certo Peguei o XP de otário ali E Falta de treino Lembrando que saiu Testando DGs Hoje galera Se você não viu Confere lá A Paradoxais As próximas guildas Muitos Muitos Voluntários Pra criar Eu vou desativar Aquilo na raça Level 7 Né Level 7 Eu tenho visto Muitas pessoas Querendo criar mesmo Uma guilda E No sábado Vai ser o dia Que eu vou realmente Anunciar Quem pode criar tal guilda Quem não pode Tal Vou ver se eu consigo Confirmar tudo Até lá Então sábado Vou ver se eu falo Vai sair tal guilda nova Não vai sair Eu não roubei a gema Que eu queria Gastei 7 orbs A toa Legal Faz parte Faz muito parte Né E Mas isso que eu ia falar Com vocês galera Skip Fica a lição de hoje Já falei umas 30 vezes isso A minha energia vai ficar assim Mais ou menos até amanhã Ou até hoje de noite Alguém conseguindo recuperar A gema dele lá Eu já mudo ela de volta E eu quero ver se eu faço Uma coisa mais difícil Porque o pessoal falou aqui E eu acabei percebendo Que não dá pra fazer Ritual 10K mais Naquela DG lá Eu fiz na sorte E Putz meu Não é uma boa ideia Fazer as coisas na sorte Vou ver se eu continuo Pando as traps Mudar aqui Se alguém tiver alguma dica Sugestão Eu agradeço Vou ver se eu trabalho Com o pulo de serra E com o timer Aqui do perseguidor Mas o vídeo de hoje Vai ficar mais por aí Espero que vocês tenham curtido Um vídeo mais de estratégias De sermão pra vocês aí Os planos O que eu posso fazer Vamos ver Eu quero realmente acelerar A ritual com as orbs Mas tem gente falando Paradoxo Compra logo esses slots De novo Pra quem não sabe Eu já comprei um slot Faz um tempinho aí E se eu ganhar essa liga aí Eu vou ver Se alguém quer comprar um slot Falei, ah não Compre um slot ou acelera o ritual Vai ser o que vai ficar aí hoje Eu compro um slot Ou eu faço um ritual Vocês que vão decidir Comenta aí embaixo Eu espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Qualquer dica, sugestão Ou comentário Não se esqueça De estar comentando aí Mantenha a calma Joga o jogo Falou e até mais Falei, ah não Legenda por Sônia Ruberti